Esses que estão indo para o pódio e para o outro. A CIDADE NO BRASIL 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 o rock e o apolo, o rock e o apolo não, deixa a porra aqui banhar não se ele morre, até descobrir de quem ele tá com quem tinha um monte de urubu me acompanhando assim